Finalmente os seis Tobi Ropu aparecem, nos é mostrado Onigashima, e as expectativas para a batalha aumentam ainda mais. Nossa galera, eu tenho muito a falar desses novos personagens, principalmente da Black Mary. Dava para colocar um título aqui de mil e uma teorias da Black Mary. Se vocês virem o que eu estou trazendo sobre essa personagem, fiquem no vídeo até o final. Não vamos perder tempo galera, eu quero compactar muita coisa nesse super vídeo, então deixa o like aí para dar aquela moral, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, e vamos falar sobre os Tobi Ropu! Olá galera, sou o Geek Tassiano, essa é a Azul no AP, e eu sinto muito, acho que faz mais de 10, quase 15 dias sem vídeo, nossa! Eu gostaria de pedir desculpa, mas é porque minha mãe foi hospitalizada, eu tive que viajar para outra cidade, ela ainda está internada com problemas de saúde, e eu estou tanto no psicológico quanto naquela prestação de assistência para o que precisar. Estamos aguardando boas notícias e enfrentando essa barra, né? Então isso deixou os vídeos lentos, isso não me deu disposição de postar novos vídeos, mas eu preciso disso para me distrair, para contribuir para fandom, para a gente bater um papo, para levantar a minha moral pessoal também. Então vamos voltar à sequência de vídeos na medida do possível. Primeiramente eu não fiz o vídeo do capítulo 977, mas ele foi bem filtroso, teve poucos elementos para eu falar aqui, eu separei apenas alguns. O grande abração no Jinbei, todo mundo lá, família, até a Kaira que participou, uma sequela muglada, será? Kinemon lá apresentando um plano, só que ele é observado pelo Denjiro, nossa esse plano falso é genial, porque o Kanjuro já sabe o plano, então o Denjiro acredita firmemente que o plano revelado pelo Kinemon era falso e o ataque vai acontecer de outra maneira. Essa outra maneira é dada pelo Lau. O Lau diz que independente de planos que eles montarem, vai ter dois idiotas que vão contrariá-los. Esses idiotas são o Luffy e o Kid, e eles usam num plano bem marceteiro feito pelo Lau. Kid e o Luffy vão frontalmente, vão direto de cabeça, enquanto o resto dividido em dois grupos vão pelos flancos. Isso mesmo. Porém, o Luffy e o Kid, apesar de serem distração por um ataque nos flancos, o ataque nos flancos também são distrações. O verdadeiro ataque acontecerá por trás e virá por debaixo da água, já que o Lau tem um submarino potente para passar pelos redemoinhos e o poder do Run para colocar Kinemon e a principal frente de ataque lá na casinha do Kaido para o combate final. E o capítulo termina com a declaração do Kaido sobre ter um filho. Onde está o meu filho? Isso é uma festa, eu devo buscá-lo. E a fandom explodiu, cabeças estouraram, e para fechar o quadramento da página já chegam os pés dos Tobiropu, os seis voadores chegando em cena. Daí damos entradas ao capítulo atual, o capítulo 978. Lau imersa dentro da água, geral lá o Kid e o Luffy sempre em paralelo, vemos geleiras frontais próximos a Onigashima, que é provavelmente de onde vaza aquela neve das ambientações que a gente viu sombreado o castelo do Kaido. E uma vez que eles chegam lá, nos é apresentado o dom da grande Onigashima, gigantesco e muito substancial. Temos estátuas de raposas de Kitsune, temos dragões dos nove filhos dos dragões, eu já tive um vídeo aqui sobre isso, eu não me lembro qual é o dragão certo, não me lembro se é o sexto filho que protege as pontes e as correntezas de água, está lá dragões com boca aberta vazando água, o crânio gigantesco e colossal, lanternas cerimoniais, um amikasa lá gigante, e o que mais chamou a atenção? Uma fucking espada gigante enterrada. A espada é muito grande, galera. A espada é grande a ponto do Suni ser minúsculo comparado a ela, porém, em proporções, ela ainda, embora mais comprida, ela tem dimensões de volume menor do que o crânio, o que faz geral acreditar que essa espada pertenceu ao antigo ser na qual foi morto e o crânio hoje compõe Onigashima, que provavelmente é alguém da raça dos puxadores de continente, os Oars. Horremos. Muita teoria sobre essa espada, que o Kid vai levitar ela com magnetismo, que o Zoro vai levantar. Eu acho que ninguém vai levantar essa espada. Ela está aí para ser um símbolo de cenário na qual terá participação na finalização ou num grande dom dentro do arco. Do jeito que a lâmina está enterrada, alguém pode ser mandado arremessado a passar pela lâmina e ser cortado. Quem sabe o golpe final do Luffy não é pressionar o Kaido nessa lâmina, quebrando a espada e Kaido. Sei lá quantos capítulos para isso acontecer, mas essa espada, assim como o sino de ouro de Skypiea, assim como Noan da Ilha dos Tritões, provavelmente é um ícone de cenário para o momento final. O Sop nocauteia vigias com o sonífero, o Kinemon chega e manda afundar os navis, porque eles não têm intenção alguma de retornar. Agora é vencer ou morrer, mas o caminho é para frente. Kinemon nos mostra uma praticidade absurda de sua akumanomi, na qual nem pressa mais da pedra da cabeça, ele faz uma passagemzinha, uma teninha lá com símbolo de folha, e quem passa automaticamente já muda de roupa, já é colocado uma roupa nessa pessoa, e começa a disfarçar todos da invasão com os simbólicos Onis que compõem o exército de Kaido. O traje do Kaido tá todo na galera, que edificou maneiraço, galera com chifrinho, e a Hanami sexy lá, alguns reclamaram, outros gostaram e tal. Quando eles levarem uma sova ou tirarem a roupa, a roupa anterior retorna. Eu acredito que o Oda só fez isso, por mais que tenha contexto, ele só fez isso para desenhar os Mugiwaras de Oni, das lendas de Oni Gaishima, os Onis que vivem lá, tem representações de humanos com chifres e tal, em algumas lendas, alguns desenhos. Ele quis fazer a versão dele de One Piece e ele só queria desenhar, é o que eu acho. E aí vem a cena mais sensacional, no Festival do Fogo, Queen puxa geral, Queen anima tudo, Queen tá lá, tá, tá, dragões de pano, de papel, representando o Orochi e o Kaido, tá o Spray Pinapol só no DJ lá, só esperando o Kid dar uma costa nele, e o Queen levantando geral com o seu funk. É o funk americano, não é de shortinho rebolando, não. É o funk americano. Ele tá lá animando geral e começa a listar os agrupamentos dentro do bando do Kaido. Uh, whiters! E os whiters vibram. É aquelas pessoas que não têm Akuma no Mi. Plessures! E os plessures vibram e riem, riem. E você vê que a risada é verdadeira dessa vez. São os pobres condenados que comeram esmalhos falhas e hoje não param de rir. GIFTERS! E vem os gifters que são os presenteados, aqueles que comeram esmalhos. E em algumas óticas eles são presenteados ou não. Tem figuras bem bizarras lá. Tem uma girafa, o corpo inteiro é de girafa. E no topo, no lugar de ser cabeça, é que é o corpo do dono da esmalhe. É muito bizarro isso. Eu sempre rio com esses esmalhe. É bizarro. Como é que o Kaido gosta disso? Tem uma mulher que tá encoxada por um gorila. O gorila, teoricamente, tá saindo das costas dela. Ela tá pregada lá. E um cara que tem um rinoceronte no lugar do pênis, ele deve mijar com o bicho babano. Mas nesse quadradinho dos GIFTERS, foi legal ver que tem um lobo negro bem legal daqui. Da parte do centro do tórax pra cima, um lobo negro muito interessante. Daí o Queen manda e os astros principais. Nos é mostrado uma galera lá. Ninguém acende tanto destaque. São chamados de chinutes. E tá lá, ninguém acende um dom forte. Depois ele manda e os Tobiropu. Fala aí, os Tobiropu. Só que ninguém fala nada. Dão gelo no Queen. Mas Queen não desanima. Ele chega na moral. Ah, eles são uns fanfarrões. Eles nunca respondem. E ele já chega chamando quem? Os NUMBERS. E os NUMBERS vêm com as risadas loucas todas desincronizadas. E observações levaram que os NUMBERS riem de forma numérica. Um ri rá, tchá, 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 como se fosse o oito. Outro ri quinhú, como se fosse o nove. Tem um go, kiki, alguma coisa. Que é como se fosse o cinco. E tem um juá rá rá que é, ou é jujuju, que é um dez. E isso dá uma pista pra dizer que os NUMBERS, sim, representam, sim, os numerais do baralho. Alguns acham que eles são superiores aos Tobiropu por causa da ordem. Eu acredito que só ofensivamente e a nível coletivo eles possam fazer isso. Mas eles são destituídos da capacidade de liderar. E eu acredito que os NUMBERS são usuários de Zoans que ultrapassaram a forma condicional que a Zoan entrega a eles. Por despertar eles ficam em formas grotescas e monstruosas. Como se fosse a transformação do Chopper no Monster Point através de droga. Só que por um caminho natural. Eles ficaram de uma maneira monstra. Até cogitaria dizer que quem sabe sejam pessoas que, como quimeras, várias esmails mescladas. Ou uma criatura feita geneticamente em bando. Mas eu gosto de dar a catucada que eles são todos Zoans despertas que estão sucumbindo a seu instinto primitivo. Viraram realmente criaturas. Fala com os Orochi, o Zonyo e o Abanshu. E fala também dos filhos da Big Man que tá lá. E isso sim vai nos dar elemento, tanto os Tobiropu, para o nosso vídeo de casadinha de luta. Que eu já fiz a versão 1 e vou fazer a 2. E agora é que chega o melhor do capítulo. Os Tobiropu. Somos apresentados aos 6 Tobiropu que estão lá falando e cogitando. E se o Queen morresse de um acidente? Quem assumiria? Em meio a suas conversas e seus balões de fala. Vamos na sequência de apresentação. E eu dizendo o que achei deles e quem sabe metendo umas akumazinhas. Primeiro temos a Uruti. Que lembra muito uma vaquinha. Uma menina lá, kawaii desse. Só que bem durona. Apresentamos também o Page One. Que está extremamente diferente da imagem que a gente tinha. O bicho dinossaurão estava todo bodybuild. Aqui ele parece muito o Misaston do Hunter x Hunter. Está com uma vestimenta de vaca. Fazendo o paco a Uruti. E ele está em posição de cadeado. Está retrógrano. Está comprimido. Então, eu não entendo. Como assim? Cadê aquele Page One bodybuild? Que sai quebrando as coisas? A mais durona aqui se mostra a Uruti. E aparentemente são irmãos. Então, já vou prever a gag desses dois. Na gag desses dois, irmão. Na piada deles. O que eu acho. O que eu coloco é o seguinte. O Page One. Ele é retrógrano. Ele é introvertido. Meio emo mesmo. E quando ele se transforma na Zoan. Ele fica mais liberal. Mais ousado. Mais destrutivo. Já a Uruti. Vai ser o oposto. Para eles serem irmãos contrastantes. A Uruti. Ela é bem durona. Bem ousada. Bem invasiva. Só que quando ela se transformar na Zoan dela. Ela vai ficar retrógona. Ela vai ficar mais introvertida. Assim como o Page One está se mostrando na forma humana. Entendeu? Eles são opostos. E quando se transformam. Ficam opostos a si mesmo. E opostos a um ao outro. Depois vem o Oswu. Que é um cara maneiro. Que em teorias antigas. Ele seria o filho do Kaido. Por causa que apostaram no chifrudo sombreado. Que apareceu em Punk Hazard há um bom tempo. O Oswu. Ele tem um espadão. O que limita muito. Teorias de frutas lagartificadas. De dinossauros. Que eu lancei nos últimos vídeos. Quando eu tento akumau 6. Tobiropu. O Oswu. Por ter uma espada grande. Fica difícil imaginar ele virando um tiranossauro rex. Ele virando algum lagarto com mãos pequenas. Embora isso seria necessário. Para tematizar um grupo de Zolons ancestrais. Então ele tem que ser algo que use a espada. Tem que ser algo que ele possa manusear a espada. Estou imaginando para ele. Uma fruta da ave. De uma ave jurássica. Ou quem sabe. Um tigre dentre de sabre. Eu não sei. Essa espada me desnorteou. Em o que akumau para o Oswu. A urute que eu não mencionei. Tem um lencinho. Quem sabe ali tem uma boca de sanguessuga. Uma hiru hiru nomi modelo sanguessuga. Ou ela seria mais um dinossauro. Quem sabe um pachycefalossauro. Que eu estou torcendo. Já nos vídeos anteriores. Um dinossauro com uma crosta de osso. Na cabeça muito forte. Em que ela sai dando cabeçadas muito potentes. Principalmente porque suas pernas estão bem destaque no quadro. Mas é isso. Depois do Oswu. Que me lembrou um pouco o lutador da luta livre pela máscara. Pelo estilo encorpado. Mas praticamente é um espadachim. Temos a minha preferida. A maravilhosa. A incrível. A que vocês vão escutar muito aqui. Black Mary. Ela é gigantesca. Uma mulher sedutora. Com um cachimbo lá. Que o nome daquilo é outro. E eu tenho muitas teorias para com ela. Primeiramente. Quem sabe aquele corpo. Que ela está ocultando do torso para baixo. Não é uma sereiana. Talvez ela seja uma sereiana. Só que no lugar. De ter um rabo de sereia tradicional. Seria um rabo de enguia. Serpenteado. O transformando em uma mulher naga. Fazendo referência a lenda da naga. Com um corpo inferior de cobra. Isso constaria que. Na cena anterior que mostram os pés. Por ter mais de 30 anos. Ela pode dividir a cauda em duas pernas. Mas. Essa referência eu quero que seja de Akuma no Mi. Então lá vai dois elementos de Akuma no Mi. Ela tem uma imagem plástica muito forte para um yokai. Yokai é daqueles que são mulheres que comem pessoas. Ela me crava essa imagem. Ela não mostra a parte de baixo. Provavelmente porque isso vai ser o resto da referência. E vai ser a surpresa posterior. Então primeiramente. Não é difícil imaginar. Que a parte de baixo dela seja de serpente. E para isso temos lendas. Que o Oda pode estar tributando. Pode estar incorporando a Black Mary. E a Akuma no Mi dela possa vir dessas lendas. Ela poderia ser uma mulher cobra. Referente a Kiyohime. Que é uma lenda japonesa de uma mulher. Que seguiu um monge. Na qual ela se apaixonou por um rio. Por não poder atravessar o rio. A fúria e a insanidade dela o fazem virar uma mulher cobra. Capaz de passar o rio. Enrolar o monge. Que estava dentro de um sino de ouro. E cuspir fogo derretendo o sino. E matando o amado. É um símbolo de loucura. É uma mulher serpente. Bora. Temos outra lenda que eu caso muito mais para atributos que o Oda possa aplicar a Black Mary. Que seria a Nureona. Que na verdade em algumas lendas é uma serpente com a cabeça de mulher. E em outras é uma mulher que da cintura para baixo é o corpo de serpente. Nas culturas ela devora os homens porque ela quer comer. E em outras ela tem cabelos muito longos e lava eles no rio. Quando alguém atrapalha ela os devora. E se a gente olhar a Black Mary tem cabelos longuíssimos. Porque estão muito amarrados com espadas. Estão amarrados com espadas mostrando quanto essa mulher é grande. E qual seria a Kumanomi que poderia causar uma referência a esses dois iorcais o tornando a mulher cobra? Seria uma Hebe Hebe Nomi modelo Mamba Negra. Mamba Negra é a cobra mais veninosa da África. Ela poderia usar veneno e ainda o tributo de Mamba Negra combinaria com o seu nome. Com o seu epíteto Black Mary Maria Negra. Maria Preta. Ou se o tema for só ancestral, só zoa ancestral, pode ser a Hebe Hebe modelo Titanoboa. Uma cobra colossal e gigante. E o Oda já mostrou ela como uma mulher gigante. Mas investigando mais profundo eu encontrei outra lenda que... Eu tô querendo cobra, eu tava convencido de cobra. Mas essa, essa me jogou pra uma cadeia de lógica em que eu olho e digo Rapaz, Black Mary deve ser isso. Que é uma Juro Gumo. Juro Gumo é a lenda da Mulher Aranha. Que seduz os homens para dentro de suas casas. Depois elas se transformam em aranha e os devora. Se a gente ver bem a Black Mary com esse cachimbo. É um símbolo que algumas cortesãs ou prostitutas usam. E com esse kimono caindo assim. Ela representa uma certa lascividade associada a monstruosidade por ser gigante. Então, isso me faz crer que ela possa ser sim um Yokai que come pessoas. E quem sabe uma Mulher Aranha que casa com essa índole de uma mulher que devora outros. E o melhor, como a gente já viu que ela é símbolo de lascividade. Juro Gumo também significa que em línguas antigas é aranha prostituta. Olha só, olha as coisas combinando. Talvez a parte inferior dela seja o corpo de aranha. E talvez ela tenha sim uma Mushi Mushi no Mi modelo Juro Gumo. Mesmo se tratando de um Yokai, Juro Gumo ainda assim é uma espécie de aranha em Hokkaido no Japão. Elas são conhecidas como terceireiras de esferas de ouro. Porque alguns fios dela, de teia de aranha, são brilhantes, são tonificados como ouro. Quem sabe o Oda não use isso como licença poética. Ela teria muito o que lutar. Ela usaria teias aderentes, teias rígidas e sólidas como ouro. Que foi a mesma inspiração para dar essa técnica ao Kidomaru em Naruto. Quem sabe por ter braços extras ela tire as espadas do cabelo e use várias espadas. Até mesmo veneno as Juro Gums podem utilizar. Isso dá um leque de habilidades para ela. Fora que em grafias e representações de jogos, card games, Mulher Juro Gumo em seu desenho lembra muito o desenho da Black Mary. Eu estou simplesmente adorando ela. Ela é a minha preferida dos Tobeiro Poo. E eu já falei muita teoria dela. Vamos partir para o próximo, mas eu amo a Black Mary. A gente tem o X-Drake, eu não tenho nada a acrescentar sobre o X-Drake. E temos o Sasaki, que é alguém legal que muita gente gostou. Provavelmente é um Tritão. As guerras estão escondidas atrás do cabelo. Tem um cap muito maneiro. E eu imagino sim que vai ter um Karate Tritão. E para lutar bonitinho, que tal uma Wabi Wabi no Mi modelo Crocodilo Eligator, ou Crocodilo Gigante e Ancestral, sei lá. Ele suprimia o fato de não poder mais nadar como Tritão, com algum combo envolvendo Karate Tritão e movimentos aéreos, que ele possa fazer na forma Crocodilo executando o giro da morte, que é o ato de morder, girar e arrancar o pedaço. Por enquanto, essas são minhas apostas primordiais. Isso é o que eu acho. Terminamos o mangá com a frase Por que o Kaidu nos chamou? O Kaidu não nos chama há tempos. Será que é outro problema de família? Que Kaidu idiota! E a galera puxa a orelha da Uruti que disse isso. Como assim? Você não pode falar isso? Porque ela tem problemas de família. Provavelmente o Pejuone, que é seu irmão. E sim, essa galera está aí para algum assunto envolvendo esse misterioso filho do Kaidu. Não tem o que acrescentar sobre o filho do Kaidu ainda. Se for o Katakura aí. Mas deve vir um dom aí nos próximos capítulos. Galera, estou ficando por aqui. Deixa o seu like para me ajudar. Deixa o seu comentário para avacalhar esse vídeo aí. E a gente se encontra nos próximos vídeos da Zona OP. Um abraço e valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.